Coisas que eu não imaginava como eram e que me surpreenderam aqui em Portugal. Meu nome é Thiago Esteves e eu moro aqui em Portugal há 4 anos junto com a minha esposa Ju e com a minha filha Alice. Dicas, informações e experiências sobre Portugal é aqui nesse canal. E vamos pro vídeo! Antes de mais nada, meus amigos, eu quero deixar muito claro que o que eu vou falar nesse vídeo aqui se refere única e exclusivamente à minha percepção. E obviamente que as coisas podem ser diferentes em outras regiões. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu me espantei com a quantidade de carros velhos e antigos nas ruas. Cara, comparado ao Brasil, pelo menos na minha região, era muito difícil você ver um carro velho ou até antigo nas ruas. Eu acho que tem a ver com a qualidade dos carros, porque eles duram mais. Tem a ver também com a situação econômica do país. Portugal é um país relativamente pobre, e não sou eu que estou dizendo. E tipo, eu fui pra Londres, pra Luxemburgo, países que tem uma economia mais forte que Portugal, né? E lá, cara, eu só vi nave. Londres, então, assim, ó, me surpreendeu. E tem a ver também, e atenção que é a minha opinião, né? Que geralmente esses carros velhos, eles são de propriedade de pessoas com mais idade. Que não ligam muito pra conforto, pra uns carros top, né? O carro levando eles pra um lugar que eles querem, é o que importa. Outra coisa que me surpreendeu e que eu não imaginava que era assim. Ruas pequenas. Cara, olha o tamanho dessa rua aqui. Com certeza só passa um carro por vez. Só que isso não é uma característica exclusiva de Portugal, e sim da Europa em geral, né? Que inclusive é chamada de Velho Continente. Há anos atrás as cidades não eram projetadas pra receber muitos carros, né? No máximo uma carroça, uma por vez. E isso passaram os anos e não se modificou, né? Eu percebi essa característica quando eu fui pra Espanha, pra França, pra Luxemburgo. Cara, eram umas ruas assim, ó, minúsculas, meu. Parecia um labirinto. Típico da Europa. Vocês acham o trânsito do Brasil ruim? Cara, aqui o negócio assim, ó, vou dizer, é kamikaze. Eles andam assim, ó, numa velocidade absurda, numas ruas assim, as pequenas. Dificilmente ligam o pisca, estacionam em qualquer lugar. De fato, meus amigos, eu acho que o trânsito aqui em Portugal é extremamente perigoso. Eu não posso deixar de destacar também a grande diferença entre você morar nos grandes centros de Portugal e no interior. Parece ser meio óbvio, né? Mas, cara, quando eu tava me organizando pra vir pra Portugal, eu tinha na minha mente que Portugal era Porto, era Lisboa, né? Então eu imaginava que eu ia viver lá nos grandes centros e tudo mais. Só que não, né? O interior aqui de Portugal, ele geralmente, assim, são locais muito tranquilos, pacatos. E você não tem aquele convívio com os turistas, né? Então acaba sendo um local, assim, bem tranquilo. Olha a calmaria desse local aqui. Geralmente são zonas rurais. E esse é o cenário aqui do interior de Portugal, meus amigos. Foda-se, caralho! Puta que pariu essa merda! Você deve estar achando extremamente ofensivo da minha parte falar isso, mas aqui, meus amigos, é extremamente normal. Se eu disser algo parecido com isso pra uma pessoa no Brasil, com certeza vai ser uma ofensa, inclusive pode até gerar uma briga, né? Mas aqui não, cara. É foda-se pra cá, foda-se pra lá, igual aquele meme, não sei se vocês já viram, né? Na verdade só muda o tom. Ah, porque o fulano ganhou no euro milhões. Foda-se! Ah, porque o ciclano caiu de bicicleta. Foda-se! Amanhã não vai ter futebol. Foda-se! Hoje o dia tá bem nublado, né? Foda-se! É mais ou menos isso. Eu confesso pra vocês que quando eu cheguei aqui, isso me espantou um pouco, né? Até achei que as pessoas eram bravas, né? Mas depois eu vi que era extremamente normal. Inclusive, comecei até a entrar no clima. Foda-se! Cara, é impossível você não falar isso porque os portugueses falam isso o dia inteiro, velho. Assim que nós chegamos aqui em Portugal, nós ficamos num quarto de uma portuguesa. A gente alugou pelo Airbnb. E aí, na primeira conversa que a gente teve com ela, ela disse, ah, mas aqui é extremamente comum os portugueses emigrarem pra outros países em busca de dinheiro. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô vindo pra um país onde os próprios habitantes saem dele? Na verdade, os portugueses buscam países que pagam melhor, remuneram melhor em relação ao trabalho, né? Vão pra esses países única e exclusivamente pra trabalhar, abdicam totalmente da vida social e depois de algum tempo voltam com os bolsos cheios de dinheiro. Realmente, meus amigos, eu não imaginava que isso acontecia aqui. Só que em 2020, quando eu cheguei, a internet não era tão forte como é hoje, né? Eu, inclusive, já falei isso em muitos dos meus vídeos. Então, pra quem tá chegando aqui atualmente, isso não vai ser uma surpresa. Agora é como diz aquele ditado, né? O que é bom pra mim pode não ser bom pra outras pessoas. Os haitianos e venezuelanos procuram o Brasil. Os brasileiros procuram Portugal. Os portugueses procuram França, Alemanha, Luxemburgo, Suíça. Aí eu fico até me perguntando, né? Será que tem algum país que os habitantes não querem sair dele? Eu tenho que admitir que me espantou o fato dos portugueses fumarem muito. Eu nunca me esqueço, logo quando eu cheguei aqui em Portugal, tava eu e a Ju numa paragem de metro, e a gente passou por um grupo de adolescentes. Eles tinham no máximo 13, 14, 15 anos. E vários deles estavam fumando. Aquilo ali, cara, me chocou demais. E eu vou dizer pra vocês, assim, ó, que isso é uma das poucas coisas que eu não gosto aqui em Portugal. O número de fumantes aqui, ele é bem grande. E olha que Portugal não tá nem entre os países que consomem mais tabaco, cara, aqui na Europa. Se eu não me engano, eu acho que é a Bulgária o país que mais tem fumantes. E então imaginem como é lá, né? E o pior de tudo, meus amigos, é que as pessoas jogam as bitucas de cigarro, cara, por todos os lados e dificilmente respeitam essa questão. Tu sabia que em algumas regiões aqui de Portugal tem muita mosca, cara? E eu não sabia. Cara, eu nunca convivi com tantas moscas na minha vida. Eu acho que tem a ver também com a região que eu moro, né? Que dá pra dizer que é uma área meio que rural. Sinceramente, eu não sei se isso tem a ver. Quando passa aqueles caminhão grande com água, choca, credo. Aí já sabe que é fedor e mosca assim, ó, a rodo. E é quase impossível você deixar a porta, a janela aberta no verão. Porque assim, ó, cara, enche de mosca dentro de casa. Com certeza esse fato me deixou muito surpreso, né? Porque eu, cara, nunca imaginei que tinha tanta mosca aqui. O que tem de mosquito no Brasil, aqui em Portugal tem de mosca. Agora essa aqui vai pegar de surpresa os amantes de praia. Cara, principalmente as praias do norte, eu acho que é mais predominante aqui no norte, né? As águas são extremamente geladas. Tanto no inverno quanto no verão. Vou dizer assim, ó, são raros os dias que você consegue entrar na água, tomar um banho de boa, sabe? Porque, cara, é extremamente, assim, ó, congelante. As praias do sul já são um pouco diferentes, já tem a temperatura um pouco maior, né? Então, já fica mais tranquilo você entrar na água, principalmente no verão. Não bastasse isso, as praias do norte ventam demais. Tanto é que as pessoas levam para vento pra praia. Porque senão, é quase que impossível de você ficar na areia. Às vezes tu chega lá com aquela vontade de pegar uma prainha e, bah, daí se tiver ventando muito, pô, daí, cara, acabou. É literalmente uma ida em vão pra praia. Mas, claro, né, como o para-vento já ajuda bastante. Pra quem é do Rio Grande do Sul, é estilo nordestão que tem lá nas nossas praias. E pra fechar as surpresas relacionadas à praia, essa aqui é bombástica. Uma das primeiras vezes que a Ju fomos pra praia, né, nós tava lá de boa. Daqui a pouco, olhamos pro lado, uma mulher tava fazendo topless. Eu só olhei pra Ju, ela me olhou e, tipo, a gente ficou assim, cara, sem saber o que fazer, assim, espantado, sabe? Ficamos sem reação na hora. Claro, depois a gente descobriu que em algumas praias aqui é mais comum. Mas, tipo, comparado à Espanha, nossa senhora, posso dizer que nem é tanto. E depois da gente começar a conviver com isso, né, hoje a gente acha super normal. Mas, com certeza, cara, foi algo assim, ó, que eu jamais tinha visto na minha vida. Falar de segurança é quase que chover no molhado, né? Por mais que eu ouvia as pessoas falando, né, que aqui era extremamente seguro, que andavam na rua de boa. Quando tu chega aqui e vivencia isso, é algo, assim, extremamente diferente, vou dizer pra vocês. Tipo, no começo tu até fica meio que desconfiado, olhando pra um lado e pro outro, sabe? Mas depois, cara, olha, eu vou dizer pra vocês que hoje eu já nem sei o que é me sentir inseguro. Continuando na questão da segurança, eu fiquei surpreendido quando eu vi os caixas eletrônicos voltados pra rua, cara. A minha realidade no Brasil era totalmente diferente. Os caixas eletrônicos, eles eram dentro das agências. Quer ver um outro exemplo de segurança? Esses prédios todos aqui provavelmente não possuem garagem. E os moradores deixam os carros nas ruas. É claro que já deve ter acontecido roubos de carros, né? Mas não é algo tão comum. Também preciso deixar muito claro que em 2020, quando eu vim pra cá, Portugal era o terceiro país mais seguro do mundo. Hoje, 2024, ele é considerado o sétimo país mais seguro do mundo. É claro que ele já perdeu algumas posições, não é legal, né? Mas ainda assim, cara, é fantástico, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que se usava muito mensagem de texto, o SMS. O WhatsApp, negativo, nem pensar. Claro, agora com o passar do tempo, tipo, o WhatsApp, ele tá ficando mais popular aqui. Mas eu confesso pra vocês que no início, eu julgava como algo, tipo, ultrapassado, assim, sabe? Mas não tem nada a ver. É simplesmente um costume. Tanto é que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que é um país extremamente capitalista, uma das principais potências do mundo. É extremamente comum também você usar mensagem de texto pra se comunicar. Mas sim, pra mim foi uma surpresa e tanto. Bom, agora é com vocês. Coloquem aí nos comentários as coisas que vocês se surpreenderam aqui em Portugal e que vocês nem imaginavam que era assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!